E eu agora vou fazer um pedido meu, especial, né? Claro que eu quero, entre tantas músicas do Trio Parada Dura, viu, Xanadão? Do Trio Parada Dura e agora do Trio do Brasil, entre tantas elas eu escolhi uma que é difícil escolher, né? Mas é uma que eu canto desde, assim, de muito tempo, né? Quase menininha. E eu quero convidá-los pra gente cantar, pra gente ter isso aí registrado, pra gente perpetuar essa música. Pode ser? E você vai cantar junto. Com certeza. É nóis. Então tá. Eu quero ver o dueto do seu e do criônico também. É o último adeus pra nós. Espero que não seja de verdade. Senhora! Último adeus! Ah! Nossa Senhora! Chora, Xanadão! É Valéria Barros, é Bril do Brasil, Xanadro e Chorado! Esta é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partiu, não vou nem sequer pedir um beijo, sei que seria inútil, perdi. Não precisa mais tirar o rosto, nem tratar-me com desprezo, assim, sei que em seu coração tem ouro, não existe mais lugar pra mim. Canta, querido! Canta, querido! Perdi a ilusão da vida, porque eu perdi, seus carinhos para sempre eu perdi, o teu sonho de amor morreu. Quando no seu coração eu morri. Diga, querido! Essa啊 Senhora! É muito mais, né, não, gente? Para de jeito a vontade até. Nem sei lá o que. De que? Não sei lá, sabe Deus, né? Deixa pra lá. É um dos grandes sucessos do Trium Geral de Uri e agora com o Trium do Brasil. Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana Vamos também Vamos também